Essa foi a indicação de hoje. Se você quer alugar um imóvel, ou você que tem um imóvel e quer alugar mais rápido... Quatro vantagens de você indicar o seu imóvel no quinto andar. Primeira, um imóvel alugado a cada oito minutos. Segunda, recebimento em dia, independente se o inquilino vai pagar ou não, recebimento em dia. Terceira, anúncio online gratuito e com fotos profissionais. Depois que você vai entrar, se cadastrar, eles pedem para entrar em contato com você, ir até seu imóvel, tirar foto deles profissionais. E a quarta, imóvel com proteção de 50 mil contra danos. Eu estava fazendo umas entregas, aí toda a rua que eu entrava, eu via lá. Vende-se esse imóvel, vende-se esse imóvel, aluga-se esse imóvel, aluga-se esse imóvel, vende-se. Aí eu tive essa ideia de trazer para você a Indicaí, que é uma ferramenta 100% online. O Indicaí é um programa feito pela imobiliária Quinto Andar, que tem um modelo de negócio 100% online. Vou deixar aqui embaixo, família, na descrição, uma lista nos bairros onde eles atuam. Se você tiver um imóvel lá, corre, cadastra lá, que é um pulo. Se você tiver um imóvel lá, corre, que é dois palitos para cadastrar ele. E você ainda ganha 200 reais na taxa de corretagem. Ganha mais anúncio grátis, ganha mais foto profissional, tudo aquilo que eu falei lá em cima. E para anunciar é muito fácil, família. Vamos lá. É assim. Você vai entrar nesse link aqui e já vai cair nessa página. Nessa página é só você colocar o seu CEP, o seu nome, o seu número, que eles vão entrar em contato com você para marcar um dia, reagendar um dia para tirar as fotos profissionais do seu imóvel. Só isso, não tem segredo, não vai passar seu CPF, vai passar nada por enquanto. Eles vão falar com você pessoalmente, vão te ligar, vão retornar. Aí você passa todos os seus dados, conversa com eles certinho, tira suas dúvidas. E para quem quer saber o bairro, eu vou deixar também o link embaixo da indicação, o link para você saber onde é o bairro, se você está dentro do bairro, da área de atuação deles. E também não tem segredo, você vai entrar nele. E está vendo, tem vários aqui falando já. Distrito Federal, Brasília, Goiânia, está bom? Aí vocês vão lá, entra, tira suas dúvidas. Essa foi a indicação de hoje. Se você quer alugar um imóvel, ou você que tem um imóvel e quer alugar mais rápido, vou deixar na descrição o link do site. Você entra lá, tira suas dúvidas. Vamos para cima, melhoria de vida sempre. Um abraço, um beijo e até os próximos vídeos.